RECORDE DE PÚBLICO POR ONDE PASSA AS MÚSICAS MAIS TOCADAS DO MOMENTO EM TODO O BRASIL O NOVO FENÔMENO DA MÚSICA SIRTANEJA MARILIA MENDONSA DIA 15 DE JANEIRO É A VEZ DE PARAÍSO SE EMOCIONAR COM ELA EM UM SUPER SHOW NO CLUBE RECREATIVO PARAÍSO INGRESSOS À VENDA, ARTE MASSAS E REMO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO